E a OAB de Presidente Prudentes está fazendo uma campanha para ajudar a família das gêmeas siamesas que foram separadas em uma cirurgia no fim de semana. A gente mostrou ontem aqui, né? A operação foi em Ribeirão Preto e levou mais de 25 horas. Os pais da Alana e da Maria, que moram em Piquerubi, tiveram que deixar os empregos para acompanhar as filhas. Então agora a gente fala com a Jéssica Tabos, que vai falar sobre essa campanha. Então conta pra gente, Tabos, como que vai funcionar essa campanha? Bom dia. Oi André, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, é uma campanha em que qualquer pessoa pode participar. Então qualquer pessoa que sentia o coração tocar pode ajudar a família das pequenas Alana e Maria, de apenas dois anos. As gêmeas siamesas de Piquerubi na região de Prudente, que passaram então por uma nova cirurgia neste fim de semana. Essas irmãs, né? Que nasceram unidas pela cabeça e que agora, portanto, foram totalmente separadas. A nova cirurgia aconteceu no fim de semana, né? André, lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. Uma cirurgia que demorou mais de 25 horas e esse não foi o único procedimento. As meninas já vêm sendo acompanhadas pelo hospital desde 2021. E de lá pra cá, os pais, então, das pequenas largaram tudo em Piquerubi pra cuidar das filhas, viu? Largaram casa, emprego. Por isso, então, a ideia da OAB de Prudente de criar essa campanha pra ajudar na manutenção da família. Nós conversamos com o Wesley, que é presidente da OAB de Prudente, que falou um pouquinho mais sobre essa ação. Vamos ouvir. O pessoal de Piquerubi, os atletas, eles fizeram um movimento pedindo doação pras gêmeas. E aí, uma advogada que é da nossa comissão, que também corre, corredora de rua, ela trouxe essa história e falou vamos fazer alguma coisa pela OAB? Então, a partir daí, a gente verificou a veracidade da história através de Piquerubi, de Ribeirão Preto, de pessoas em comum. E quando a gente viu que realmente era algo sério, a gente começou a fazer a campanha pedindo, primeiro, orações pra elas, porque ia ter a cirurgia e, posteriormente, a doação e contribuição de qualquer valor dentro da possibilidade das pessoas. Quando a gente pesquisou a história, a gente viu que eles se mudaram pra Ribeirão Preto pra acompanhar o tratamento, deixaram seus empregos e, mesmo ao tratamento sendo pelo SUS, eles precisariam de doações pra se manterem, né? E aí, a gente tá pedindo também, porque após a cirurgia, quando eles retornarem pro Piquerubi, eles vão precisar de valores pra ajudar no tratamento, na manutenção. Toda campanha que a gente procura fazer, a gente investiga primeiro a veracidade. E a nossa campanha, a doação é apenas no PIX do Pai das Gêmeas, né? Que a gente tá informando, ou pelo telefone da OAB, ou pelos contatos. Então, assim, não tem outra forma de contribuição, pelo menos através da campanha da OAB, no PIX do Vinícius, que é o Pai das Gêmeas. Tchau, tchau.